O teatro e a profissão de ator, é uma profissão que convém ter uma formação académica superior, como o curso da ESEC, ou é algo que a prática e a experiência podem vir a suprir? Cada caso é um caso. E, portanto, eu, por exemplo, fiz uma escola muito rudimentar, mas fiz uma escola muito rudimentar quando tinha 20 anos. E penso que me formei muito mais como ator ao ter de pesquisar coisas para transmitir, técnicas para transmitir aos alunos. Claro que, relativamente aos atores, há outras coisas que não se ensinam. Há coisas que, assim, o talento não se ensina. E o que é o talento? Eu não sei muito bem. O Renoir dizia, o pintor, portanto, não o cineasta, eu suponho que era pai do cineasta, ele perguntava-lhe uma vez, então, o que é isso da inspiração e tal? E ele dizia, olha, eu não sei, se ela existe, vai-me apanhar a trabalhar. Portanto, respondendo à tua pergunta concretamente, é perfeitamente possível haver um bom, excelente ator que nunca pôs os pés numa escola. Essa é a regra? Não é. Se esse ator, que até é um excelente ator e que nunca passou na escola, se tivesse passado na escola, ele não teria sido muito mais rápido e, se calhar, muito mais eficiente no seu trabalho, eu não duvido, mesmo contando que a escola não dá talento, não sei o quê, não sei o quê, só que o talento, opá, há umas pessoas que sim. Nosso Senhor, quando passou, disse assim, meia dúzia de pessoas, toma lá, toma lá, toma lá. Mas, no mundo inteiro, está-te a ver? E, portanto, quero dizer, aqui em Portugal, evidentemente, ficou, opá, não me calhou a mim. A mim, de certeza, que não me calhou. Sinceramente, opá, não conheço ninguém a quem tenha calhado. As pessoas todas que eu conheço, são bons atores, trabalham imenso. Mas, por falar em talento, isso também é um critério para ingressar no curso? Há algum tipo de pré-requisitos? Sim, há pré-requisitos, mas que não têm a ver com talento, nesse sentido. O talento, quer dizer, o que é isso? Não se mete, há um feeling. O conjunto de apetências para o teatro. Não sei se há apetências para o teatro. Há partida, é assim, nós estamos em Portugal, em que as pessoas que vêm no conservatório será, talvez, geralmente diferente, porque é Lisboa, que as pessoas têm mais contacto com o teatro, não sei o quê. Mas as pessoas que vêm fazer as provas aqui, ou até no Porto, e até muitas vezes no conservatório, são pessoas que têm do teatro uma visão, do teatro e do ser ator, uma visão de muito glamour. É glamour. Mas quantas peças fores-te ver? Ah, nunca vi, mas gosto muito. E quantas peças já leste? Ah, nunca li, mas gosto muito. E quantos, sei lá, é assim, portanto, as pessoas não têm, parte logo da escola, quer dizer, as pessoas não têm o hábito, digamos assim, de ir ao teatro, de ver teatro e discutir teatro. Portanto, as pessoas aparecem muito virgens, entre aspas, relativamente à profissão. Portanto, vêm com uma ideia do teatro que é, ai sim, gostava, ai sim, gostava de ser ator, não sei o quê. Mas mesmo isso, o ser ator, o que é, em Portugal, concretamente, e no estrangeiro é a mesma coisa, não nos pinhamos com tretas, às vezes Portugal é assim, em um dos outros sítios é a mesma coisa, o que é ser ator? Não é aparecer nos brancos com açúcar, não é aparecer nas telas em novelas, isto também é, ok. Mas e o resto? O que está por trás disso? O que tem que estar por trás disso? Mas as pessoas vêm com esta coisa de... Não, e pensam que é muito fácil, é só aparecer, ter uma cara bonita e pronto. É normal, é normal. O que é o teu percurso até chegares ao curso? Eu por acaso tive sorte, na minha altura ainda não vi o brancos com açúcar, não, mas eu por acaso fiz a mesma escola que o Fonseca, fiz o Cendrev uns anos depois, muitos anos depois, que é uma escola, pronto, que já não existe, que terminou há cerca de uns 5 anos para aí. E é um curso profissional de nível 4, tem que ser... tem que se entrar com o 12º ano e são 3 anos. E por acaso tive essa sorte de entrar para esse curso, tinha 18 anos e não via nada dessas coisas, não era porque eu queria aparecer ou porque... Não, era também, e é um bocadinho também virgem nesse aspecto, não conhecia muita coisa, tinha visto algumas peças, tinha feito teatro na escola com um professor meu de História, até fundámos um grupo de teatro que era o Teatro do Rio, lá na minha terra, em Alcácer do Social. Mas pronto, era assim um contacto muito precoce. Então já vieste mais o que é que viria um jovem estudante que quisesse ingressar neste curso? Que recomendações? Muitas vezes as pessoas perguntam-me, e acha que eu devo ir para ator, e eu gostava muito, mas acha que eu devo? E eu digo, se achas que não podes fazer outra coisa, vai. Se podes fazer outra coisa, não vai. A pessoa tem que vir e não venha à partida a pensar que é fácil, porque não é nada fácil este curso, não é nada fácil. Mas também é muito gratificante no final, eu acho que não sou a mesma pessoa desde que ingressei na exec, porque independentemente de já ser atriz, não sou a mesma pessoa, modificou muito a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas, e acho que isso é fundamental, é pensar que a batalha não é fácil, e quando sai daqui muito menos fácil é, mas pelo menos é preciso gostar muito, eu acho. Fica aqui a mensagem, obrigado aos dois por terem estado connosco, e o curso de teatro e educação aqui na ESEC TV. Música 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 Música